O mais legal do Espírito Santo é que ele é um estado que pode ser explorado como se fosse uma cidade. E Vitória, a capital, é uma cidade cheia de história que ainda vende brinde com uma irmã siamesa, Vila Velha. Além de servir de base para outros lugares fantásticos que estão ali pertinho. Já está na hora de colocar o Espírito Santo na sua lista de lugares para conhecer no Brasil. E é lógico, rapaziada. Como não poderia deixar de ser, o nosso rolê aqui por Vitória começa pelo Convento da Penha. Ele ainda é um convento, então ainda tem essa atmosfera meio misteriosa. Depois, olha só a vista que você tem daqui, da trilha até o topo. É em Vila Velha que fica conectada a Vitória pela gigantesca terceira ponte, que está o principal monumento do estado. O Convento da Penha. Iniciado em 1558, o convento é muito mais antigo que várias das cidades do Brasil. E além de todo o ambiente intrigante, por onde ainda circulam monges, freiras, você ainda ganha essa vista sensacional de Vitória. Apesar de estar aberto à visita, ele ainda funciona como convento. Então tem toda essa atmosfera diferente, tão misteriosa quanto a do próprio estado do Espírito Santo. Dá pra chegar até o topo da colina pagando 4 reais por uma van que faz o trajeto de ida e volta. Ou ir a pé pelo calçamento original, que ainda é de pedra, entrinchado no meio de um pedação original de Mata Atlântica. Logo que você sair do convento, se tiver pernas sobrando, vá até o Morro Tumoreno, que fica logo ao lado. Pode subir a qualquer hora, desde que durante o dia, que sempre vai ter gente pela estrada acidentada e lá em cima também. A vista é tão bonita quanto a do próprio convento, com a vantagem de que daqui, você também consegue ver o convento. Olha só, rapaziada, aqui no Espírito Santo eles levam a sério esse negócio da serra e do mar ficarem pertinho um do outro. Então a partir de Vitória você consegue chegar aqui no Parque Estadual da Pedra Azul e fazer essa trilha sensacional. Eu vim de carro, mas se você quiser você também pode contratar esse tour na recepção do seu hotel, Atlântica Hotels. Você já viu algum amigo seu planejando o roteiro pela Europa e querendo colocar todos os lugares porque eles estão ali pertinho? No Espírito Santo dá pra fazer isso. Eles adoram esse negócio de ser um estado compacto. E mesmo estando no litoral, você tá a menos de duas horas do Parque Estadual da Pedra Azul, em plena Serra Capixala. As trilhas da Pedra Azul são lindíssimas, mas não deixa de agendar a trilha completa, que vai até as piscinas naturais no alto da montanha. Isso de agendar horário é um tanto quanto antiquado, é verdade, mas é sério. Se você chegar lá e o limite diário de 50 pessoas já tiver batido, não tem conversa. Tá pra ver? Viajar e comer, pra mim é tudo a mesma coisa. E lógico que no Espírito Santo você tem que vir e experimentar a muqueca capixaba. Quem inventou a muqueca? Essa é a pergunta de um milhão de dólares que já deu muita briga. Os capixabas afirmam categoricamente que eles não só criaram a muqueca, como ainda fazem a melhor de todas. E é em Meaípe, um distrito de Guarapari, que o negócio fica bom de verdade. Pegue um carro e vá até lá, você chega em cerca de uma hora e meia. Os restaurantes dessa região são um não bem grande a toda a gourmetização desse, que é um dos principais pratos da culinária brasileira. A muqueca de Badejo custa em média 150 reais pra duas pessoas, mas na verdade serve três. Ela acompanha uma muquequinha de banana da terra, arroz branco e pirão de peixe. Ainda tem um camarão milanesa pra entrada e uma tortinha da casa com café pra sobremesa. Sensacional. Pessoal, enquanto tanta gente demora pra achar o Espírito Santo no mapa, o estado continua lá lindão, convidativo e te querendo. Aproveita e reserve já o seu hotel da Atlântica Hotels pra curtir esse destino espetacular enquanto ele tá livre de muvuca. A Atlântica tem hotéis nos melhores pontos da cidade e vale até a pena você revezar entre eles pra ter vários pontos de vista de vitória. Um abraço e até o próximo episódio do Sexta a Domingo. Um abraço e até o próximo episódio do Sexta a Domingo. Um abraço e até o próximo episódio do Sexta a Domingo. Um abraço e até o próximo episódio do Sexta a Domingo.